Em relação ao painel de Adam Negro, foi liberado uma cena, e não é qualquer cena, a cena de abertura do filme. Oiê, eu sou a Carol, e é claro que eu estou aqui, muito bonita, prontíssima, para falar para vocês o que eu achei, análise de cada detalhe dessa cena aí, que meu Deus do céu, vai ser uma abertura do cacete, eu estou muito animada para ver Adam Negro. Antes de continuar e falar sobre Adam Negro e os detalhes dessa cena, inicial é melhor vocês se inscreverem, deixarem o like, comentarem e ativarem todas as notificações do universo por aqui, para vocês não perderem nada, porque toda atualização que eu tiver de Adam Negro, é claro que eu vou trazer para vocês. Pelo visto ali, inicialmente, temos vários soldados investigando uma caverna cheia de vários símbolos ali, sinais, enfim, né, não sabemos o que é, o que significa, mas um deles, tontos ali, eu não sei se eu fico feliz, eu fico, meu Deus, você é burro, acaba ativando ali uns, meu Deus, uns raios, umas loucuras que trazem o Adam Negro. E segundo o próprio Dwayne Jolson, ou Dwayne Jolson, não sei como é que vocês gostam de falar, mas enfim, eu sou brasileira, eu falo do jeito que eu quiser, é sobre isso. Ele fala que é nessa cena em que a civilização moderna vai entrar em contato com o nosso maravilhoso Adam Negro perfeito. Pelo visto, por mais que nós aqui fãs estejamos ali esperando, 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 pacientemente, alguns não tão pacientemente assim, chegar aí, o dia de assistir Adam Negro, a pré-produção mesmo, a própria produção do filme tá investindo demais, tipo, com tanto tempo que eles tiveram, ao invés deles recuarem com algumas coisas, eles estão mostrando que o projeto realmente é ambicioso pra caramba. O próprio Pierce Brosnan, ele fala que, meu, eu fui 007 por 10 anos e 4 filmes, e eu não consegui ver nada parecido com Adam Negro, e eu tô no chão, porque, meu, o cara era um 007, oi? E, pelo visto, a Sociedade de Justiça da América vem muito aí, é claro que eu vou falar pra vocês um pouquinho de cada um que apareceu ali, dentro desse primeiro olhar que a gente teve aí, dessa cena de abertura de Adam Negro. O primeiro herói que se apresenta é o Gavião Negro, que é um dos personagens comumente associado à Liga da Justiça, e é conhecido por suas enormes asas e habilidades de voar. E o Gavião Negro vai ser interpretado pelo Aldis Hodge, que fez O Homem Invisível em 2020. Também vemos a Ciclone, que é capaz de manipular vento e moldar poderosos tornados. A personagem será vivida pela Quintessa Swindle. O terceiro herói da cena inicial é o Esmaga-Átomo, cujas habilidades permitem crescer de tamanho. No filme, ele será interpretado pelo Noah Centineo. O último herói da Sociedade de Justiça da América é o Senhor Destino, que é capaz de invocar feitiços, superforça, telequinese e muito mais. E como vocês já sabem, ele vai ser interpretado pelo perfeito Chris Brosnan, que eu quero muito ver interpretando esse personagem que eu acho icônico. Eu não sei se você é esse, mas olha, seu destino perfeito, maravilhoso, eu amo. Eu quero muito ver ele, porque assim, o mínimo que deu pra ver ele, eu já fiquei... Ai, meu Deus, que perfeito! Foi assim que eu fiquei, eu juro. Na hora, eu fiquei assim mesmo, eu juro. E pelo visto, né, a Sociedade de Justiça da América não levanta à toa. Eles realmente querem acabar com o Adão Negro, que veio ali. A gente nem sabe pra quê ainda, né? A gente nem sabe o que é que ele tá fazendo, nem ele sabe, até porque ele só aparece metendo a porrada. E o que a gente pode esperar é realmente ver ele metendo a porrada em geral. Principalmente em cenários urbanos. Meu Deus, será que a gente vai ver o cara em Manhattan ali, bater umas pessoas? Meu Deus, Nova York. Enfim, tô aqui só imaginando tudo que vai rolar. Lembrando que Adão Negro tá com previsão de estreia pra julho de 2022 nos cinemas. E eu tô aqui, bem aqui, ó, agarradinha, só com o meu hype. E quero saber se vocês também ficaram assim, vendo essa cena de abertura e tudo mais que eu acabei de falar aqui pra vocês. Contem aqui pra mim nos comentários. Não esqueçam de me acompanhar lá nos vídeos sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho